Se você tivesse um apocalipse zumbi, qual é a faca que você gostaria de ter com você até o fim dos seus dias? Eu sei qual que eu levaria comigo. Imbel e A2. Mas será que essa faca presta mesmo? Bora ver aqui nesse vídeo. Roda a vinheta! A faca da Imbel é derivada da baioneta militar que equipa hoje o fuzil IA2, o novo fuzil do Exército Brasileiro. E uma coisa interessante a dizer aqui é que na época do fal, do parafal, a baioneta que equipava esses rifles era só para fazer estocada. Você não conseguia usar ela para outra função. Mas já seguindo uma estratégia adotada por vários outros exércitos, agora a baioneta que equipa o IA2 é também uma faca de campanha, uma faca de sobrevivência. E o soldado pode fazer qualquer tipo de tarefa no mato, urbana, abrir caixa, etc. usando agora a IA2. Esse modelo aqui que está na minha mão é a versão civil, é uma faca de campanha. Por que ela não é uma baioneta? Porque ela não tem o acoplamento aqui ao fuzil, no trilho picatini que fica embaixo do IA2. Para quem não sabe, as baionetas são produtos controlados pelo Exército. Então essa daqui que é comercializada aí no público civil, ela é apenas uma faca de sobrevivência. É uma faca de campanha mesmo, tá? Ela tem o pomo aqui totalmente de aço e esse pomo é integrado. Então essa faca é uma faca full tang. Ela é montada da ponta ao cabo em uma peça só de aço, né? Então você tem aqui a lâmina, ela passa por dentro desse punho de polímero e é fixada ao pomo através de um pino de fixação de pressão mesmo. O desenho dela é um desenho de uma faca de combate, né? Inclusive tem uma guarda aqui, bem interessante, uma guarda montada que inclusive tem um orifício para acoplamento no cano, é igualzinho na baioneta, né? Então ela tem esse visual de baioneta, embora não acople, mas é uma guarda muito interessante, é uma guarda que vai servir para a utilização mesmo. E por isso que ela é uma faca específica de combate ou uma faca para o apocalipse zumbi mesmo. Se você precisar estocar o crânio de um zumbi com isso aqui, você precisa da guarda. Por isso que você não pode simplesmente usar qualquer faca de sobrevivência para essa função. Não é à toa que eu escolheria a Embel e a 2 para me acompanhar em um eventual apocalipse zumbi. Porque eu sei que essa faca aqui, além de ter um perfil adequado para isso, ela é praticamente indestrutível. Ela é feita no aço 1070, que é um aço bem conhecido na cutelaria, né? O aço feito de mola de caminhão, etc. Que é um aço fácil de usinar, muito bom para preservar o fio, tem a dureza necessária. Essa faca aqui tem uma dureza de 50 pontos na escala Rockwell. E ela tem uma elasticidade muito interessante, né? Então essa faca pode ser dobrada. Não é incomum o pessoal do Exército apresentar essa faca em eventos segurando um caminhão, né? Você pode colocar ali em cima de um tijolo, botar um marroá em cima e ela vai suportar e ela não vai dobrar. Ela vai manter o perfil reto ainda, mesmo depois de uma situação estressante como essa. Essa faca aqui, ela foi desenvolvida através de requisitos operacionais do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa. E ela foi testada em campo, não só no CAEX, que é o Centro de Avaliação do Exército, que está lá na Marambaia, como também nos cursos de Comandos e SIGs, de Guerra na Selva, né? Onde instrutores e alunos botaram para quebrar com essa ferramenta aqui e ajudaram no desenvolvimento dessa peça que hoje é disponibilizada para a gente também. Eu considero essa faca da Embel de presença obrigatória no acervo de qualquer um que se considere um colecionador de facas. Porque ela tem um valor histórico para o Brasil e é uma bela faca que você não vai adquirir por um valor tão exorbitante assim. Se você tiver interesse em adquirir a sua Embel, você encontra hoje na camuflagem. Eu não sei por quanto tempo, porque não é muito fácil conseguir estoque dessa ferramenta aqui. Afinal, a Embel é uma estatal, né? Agora vamos falar sobre o acabamento da faca, né? Ela é uma faca rústica, feita para utilização em ambiente extremo. Mas ela tem um acabamento muito interessante. Então ela tem esse pomo de aço, esse aço aqui certamente é um aço forjado. Ela tem uma empunhadura em pó e amida, um polímero muito bem feito, sem muitas rebarbas, sem muitos detalhes. Ela tem uma texturização interessante. Ela tem uma guarda também forjada, muito bem feita. E uma lâmina muito bonita, com perfil de combate mesmo. E um acabamento fosfatizado, tá? Esse acabamento ele preserva bastante a faca de corrosão e tudo mais, já que ela é em aço carbono 1070. Ela tem um comprimento total de cerca de 30 centímetros, são 29,6 mais precisamente. Ela tem 17,8 centímetros de lâmina, que é uma lâmina muito interessante. E ela pesa cerca de 380 gramas. Como a bainha, que diga-se de passagem, é uma bainha muito boa, ela vai completar o peso total de 500 gramas. E essa bainha, ela tem alguns detalhes bem interessantes. Ela é em polímero e tem essa região superior aqui em aço, também aço prensado aqui, forjado e prensado. Ela tem um orifício para passagem de água. Então, se você entrar na água com ela, ou você pegar chuva, a água vai escorrer e vai manter a sua faca preservada, né? Das ações do tempo. E ela tem um passador aqui, que pode ter o sistema de acoplagem rápida no cinto, né? Que você simplesmente aperta aqui e ela consegue acoplar em qualquer tipo de cinto, até mesmo colete. E aí você fecha. Ou você pode simplesmente abri-la aqui no velcro e também passar o seu cinto por aqui. Ela fica bem presa também. Ela vai ter uma fita de retenção, aqui com o botão. E ela, dentro da bainha, vai ter um sistema de mola. Ela tem uma mola que vai prensar contra a lâmina, fazendo com que ela não chacoalhe, né? Você não vai ter barulho aqui enquanto você está andando, correndo no mato e tal. Ela não vai fazer barulho. Ela não vai ficar chacoalhando, né? Funciona muito bem, mas ainda tem um pequeno chacoalhar, mas bem silencioso, né? Comparado com qualquer outra faca que não tenha essa retenção, é bastante silencioso de fato. Além disso, ela vem com um cadarço em paracorde, pra você passar aqui por esse orifício e amarrar na perna, se você quiser que ela fique ainda mais justa no seu corpo. Você pode fazer outro tipo de amarração também e usar isso aqui como corda de sobrevivência em uma situação extrema. Pontos negativos da Imbel IA2. Como eu falei, é uma peça obrigatória no acervo de qualquer colecionador, mas ela tem alguns detalhes que podem incomodar aqueles colecionadores mais, vamos dizer assim, frescos. Aqueles que não vão exatamente usar a faca. Eles querem só guardar elas e deixá-las com acabamento original e ficar olhando, namorando a faca pro resto da vida. Ela tem, nessa bainha, pela razão dela ter essa retenção de mola dentro, essa mola ela meio que raspa na faca toda vez que você embainha ela ou quando você retira. Isso faz com que naturalmente o acabamento seja desgastado ao longo do uso. Você pode, obviamente, aplicar uma oxidação negra aqui pra mitigar esse efeito, mas entenda que é uma faca feita pra utilização militar, então o acabamento não necessariamente vai ser a preocupação ali a longo prazo dessa faca. Essa faca vai ser utilizada em situações extremas e naturalmente vai ficar desgastando. Por isso é sempre interessante você lubrificar bem a sua faca, manter ela lubrificada quando for guardar, pra poder preservar a aço carbono, ele pode sofrer oxidação com o tempo, então mantenha sua bainha limpa e sua lâmina lubrificada. Outro ponto negativo, ela é uma faca feita pra combate, né? Então se você precisar ali entalhar, fazer pequenos entalhes em madeira, existem facas com perfil melhor pra isso. Não que você não consiga fazer com essa aqui, você até consegue, mas você não tem como ter uma precisão ali no entalhe, né? Você vai ter que fazer um desbaste ali com mais cuidado e tal. Mas se você quiser ali rachar madeira, rachar lenha, você vai conseguir usar essa faca aí com tranquilidade, pode bater em cima, que é realmente um tanque de guerra, um belo de um pedaço de aço estatal. Então me diz aí nos comentários, você já tinha visto a faca em Bel e a Dois? Você conhecia essa faca? Você tem uma? O que você acha dela? Coloca aí embaixo nos comentários. Pra quem tem interesse, eu acho que é um belíssimo presente de Natal pra você dar pra alguém ou pra si mesmo. E você vai encontrar aí na camuflagem. Essa plataforma eu não gosto muito que a gente fique colocando links aqui, mas tem um caminho aqui pra você encontrar o site da camuflagem onde você vai poder adquirir a sua com segurança. Essa aqui é minha, então tira o olho. Ela vem nessa embalagem aqui de plástico, né? Que é uma embalagem que pode até servir pra você guardar ela se você quiser. E dentro você vai encontrar um cartãozinho com QR Code que vai te levar pro manual da faca com dicas de afiação, dicas de manutenção e um pouquinho da história tanto da IA2 quanto da faca Amazon. E se você gostar e colocar aqui embaixo nos comentários, eu posso fazer um review dela também aqui no canal. Então é isso aí, espero que tenham gostado aí desse vídeo. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Valeu!